Que bom que você chegou até aqui porque Deus tem resposta para a tua vida. Queridos, essa palavra é a direção para a tua vida. Essa palavra é uma confirmação para o teu coração. E Deus não fala com ninguém, sabe, em vão. Deus não fala com ninguém sem propósito. E hoje eu quero falar algo para você que Deus colocou no meu coração. Deus fala assim para você, três coisas vão acontecer na tua vida, não se assuste. Gente, essas três coisas vai ser uma direção, vai ser uma confirmação que Deus está trabalhando a tua vida. Que Deus está fazendo por você. E que ele tira, sabe, ele tira pessoas lá do final da fila. Ele tira, hoje ele está tirando pessoas no final da fila. E Deus coloca o nome de pessoa na lista onde não está na lista. Queridos, forte essa palavra. Muitas vezes, parece que por pessoas nós estamos, sabe, estamos descartados de lista. Muitas vezes por pessoas nós estamos, sabe, na fila por muito tempo. Mas pelo poder de Deus, ele coloca nosso nome na lista. E ele faz com que mande nos chamar. Ele faz com que algo chegue até a nossa vida, até a nossa casa, até a nossa família, até o nosso projeto. Hoje eu falava assim, três coisas vão acontecer com você. E uma dessas coisas, Deus está colocando o teu nome numa lista. Orama, sui na maná, sui na maná, sui na maná. Deus está colocando o teu nome em uma lista. Deus está colocando o teu nome. Na maná, maná, sui na maná. E ele fala assim pra você. Pode pessoas, pode homens, pode melhores amigos. Tirar o teu nome da lista. E falar que não é pra você. E falar que não tem resposta. Uma dessas coisas, Deus fala assim pra você. Estou colocando o teu nome na lista. E ninguém vai tirar ele da lista. E ninguém vai pagar ele da lista. E ninguém vai impedir eu colocar o teu nome na lista. Ninguém vai impedir. Essa é uma das coisas. Eu falo assim, estou colocando o teu nome em uma lista. E você vai saber, por mais que pareça que não tem resultado nessa saúde, nessa família. Por mais que pareça que não tem resultado nessa casa. Estou colocando teu nome na lista. Deus fala, sempre me fala pra essa pessoa que três coisas vai acontecer na vida dela. Eu vou colocar o nome dela na lista. E eu vou falar pra alguém chamar. Segunda coisa, eu falo assim, vou mandar alguém chamar. Aonde falava, não tinha resultado, vai ter. Aonde não tinha notícia, vai ter. Aonde não tinha confirmação, vai ter. Aonde não tinha milagre, vai ter. Deus fala pra você, vai ter, filho. Vai ter, filha. Você está entendendo? A palavra de Deus fala que a primeira coisa que Deus fez na vida de Davi, colocou o nome dele na lista. Colocou o nome dele na lista? Lá no céu, porque aqui na terra até o próprio pai te tirou o nome dele na lista. Até os irmãos te tiraram o nome da lista. Mas ele colocou lá no céu o nome dele na lista. E pediu para Samuel ir até a casa dele. Deus fala pra você, a primeira coisa que eu estou fazendo é colocando teu nome na lista. E a segunda coisa, alguém vai te procurar. Lembra que Deus falou nessa palavra que três coisas vão acontecer na tua vida e vai mudar tudo. Não se assuste porque Deus vai mudar tudo. Não se assuste porque é Deus trabalhando pela tua perseverança. Fala assim pra você, não foi em vão a tua perseverança no lugar. Não foi em vão. Não sei se dedicar tanto, porque muitas vezes tem respirado e falado desse jeito. Parece que eu estou lutando só. Parece que eu não tenho ninguém nesse lugar. Parece que eu estou aqui acreditando só. Não, filho, eu estou aí com você. Eu estou aí com você e eu vou te honrar pela tua perseverança no lugar. Eu vou te honrar pela tua insistência. Aleluia, eu vou te honrar porque você não deixou de fazer o teu melhor neste lugar. Você não deixou de fazer o teu bem neste lugar. Você não deixou de fazer aquilo que eu coloquei no teu coração neste lugar. Aleluia, você não deixou de fazer o teu melhor neste lugar. Por mais que tenha motivo muitas vezes de dizer, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais nada, eu estou desistindo. Você não deixou de fazer o teu melhor neste lugar. Você não deixou de lutar neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo o mal sobre essa casa, sobre essa família que seja repreendida agora. Em nome de Jesus Cristo, você tem um Pai dentro dessa casa. Você tem um Pai dentro dessa empresa. Você tem um Pai dentro dessa cidade. Você tem um Pai nessa rua. Em nome de Jesus, você tem um Pai nesse lugar. Você tem um Pai que cuida de você. Um Pai que se dói por você. Um Pai que entra na tua frente, te defende. Um Pai que faz justiça por você. A palavra de Deus fala que quando Samuel chegou até a casa de você, perguntou, chama todos os teus filhos porque eu tenho algo que fazer aqui. Deus me enviou até aqui. O Pai de Davi chamou todos os filhos, mas não colocou o nome dele na lista. Aí, quando Samuel foi ungido, Deus falou, não é nenhum deles. Aí, Samuel falou pra você, não tem mais nenhum. Terceira coisa. Vai anunciar uma grande bênção da tua vida. Vai anunciar uma grande bênção. Por mais que ache que não é pra você, talvez ache que você não merece, talvez ache que não é a tua vez, só você vai anunciar o teu nome. Primeira coisa, Deus vai colocar o teu nome na lista. Na lista de uma porta aberta, na lista de um milagre, na lista de uma vitória, Deus vai colocar o teu nome. A segunda coisa, alguém vai te procurar, não vai ter jeito. Deus vai falar, procura, dá boa notícia, responda, fale. E a terceira coisa, vai anunciar uma grande bênção na tua vida. Vai anunciar um grande milagre na tua vida. E Deus fala pra você que vai ser desse jeito. Aonde, por Deus, teu nome já tá na lista. Você não é a segunda opção nunca. Eu sempre falo isso. Quando Deus quer nos levar pra algum lugar, quando Deus quer fazer a nossa vida, nós estamos em primeiro lugar na lista. A segunda opção, os homens que inventam, queridos. A segunda opção é a terra que inventam. Mas Deus manda pra nós e fala, minha primeira opção. Você é a primeira opção. Não acredita nas vozes negativas. Não acredita nos homens. Não acredita. Acredita na voz de Deus. Você é a primeira opção. A palavra de Deus fala que, pelo pai de Davi, ele era o último. Ele falou, tem o menor. E até pelos olhos de Samuel. Samuel achou que não era. Samuel achou que era um daqueles ali. Mas aí Deus falou, Samuel, eu olho o coração. Eu não olho o exterior, o interior. Hoje eu falo pra você, eu tenho te visto não só por fora. Tenho visto aqui dentro. Aqui dentro da tua alma eu tenho visto. E o que é pra ser pra tua vida? Não existe ninguém que vai me impedir. Porque você tem feito o teu melhor. Sabe, Davi, você tava lá no campo fazendo o melhor, cuidando do seu velho do pai. E isso fez o céu ver na terra. Sabe por que que o céu tá te vendo aí? Aleluia. Porque você tem feito com a tua alma as coisas. Você tem lutado com a tua alma. Você tem feito o melhor neste lugar. Você tem acreditado. Hoje Deus fala pra você, valeu a pena investir o teu melhor. Você não perdeu por amar. Você não perdeu por cuidar. Você não perdeu por tratar bem. Você não perdeu por acreditar, por defender, por investir naquilo que você sonhou. Você não perdeu por derramar lágrimas. Eu te vi. E eu te assisti. Por mais que os homens tentam tampar os olhos, eu te vejo. Por mais que os homens tentam fechar os olhos pra não ver. Pra não ver você neste lugar eu vejo. E eu faço com que veja também. Não se assuste porque essas coisas vão acontecendo na tua vida. Não se assuste porque essas coisas vão acontecendo na tua casa. Não se assurte porque essas coisas vão acontecendo na tua vida. Deus fala pra você. Deus hoje tá falando forte com alguém. Ele fala pra você. Eu visitei a tua casa. E eu marquei você nessa casa. E eu marquei você pra uma grande história. E eu marquei você pra viver um grande sonho. E eu marquei você pra viver uma grande cura. E eu marquei você pra viver um grande milagre. E não é o olhar de homens. Não é o olhar de pessoas que vai impedir. O sangue de Jesus tem poder. Não é. Queridos. Deus tem um pranto grande pra tua vida e tua história. Sinto a presença de Deus. Deus tem uma grande promessa pra tua vida. Deus tem um grande sonho pra tua vida. Essa fase de esquecimento. Essa fase de rejeição. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. E ele te chama pelo nome. E ele diz pra você. Já te vi. E já te escolhi. E já te nomeei. Para uma grande bênção de lugar. Você não está esquecido. Ele não esquece de você. Ele tem um grande projeto pra você. Ele tem um grande projeto pra tua casa, tua família. Deus fala que Deus tem um grande projeto pra Davi. E não foi a rejeição do próprio pai. Não foi a rejeição dos irmãos. Que impediu o milagre de chegar até a vida dele. Porque Deus achou. E Deus chamou. E Deus falou a você, meu. O teu lugar já preparei. Uma cadeira dentro do palácio. Para ser rei e cuidar do meu povo, queridos. Aquilo que é pra ser das nossas vidas. A coisa mais normal, queridos. É quando Deus tem uma grande peça na sua vida. A primeira coisa é rejeição. A rejeição dói. A rejeição nos faz sentir sozinhos. A rejeição nos faz sentir sem ninguém. E todos aqueles que Deus tem uma promessa muito grande. Vai acontecer essa rejeição. Vai acontecer essa rejeição. Mas fica firme. Porque Deus vai te honrar. E ir no mesmo lugar. É no mesmo lugar que teve rejeição. Deus vai honrar. Olha só a palavra de Deus fala. 1 Samuel 16, a partir do 12. Então, mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruim, famoso e sembrante. E presença. E disse o Senhor, levanta e urge. Porque é este mesmo. Deus, só pra você, três coisas que estão acontecendo na tua vida. E a primeira coisa delas, Deus está colocando teu nome na lista. Quero que você coloque nos comentários qual é o sonho que você quer que Deus te coloque na lista. Coloque. Coloque aqui. Coloca com fé. Qual é a área da tua vida que você quer que Deus coloque na lista. E a segunda coisa, Deus vai mandar te procurar. Fica crendo. Que vai ser anunciado algo na tua vida. Terceira coisa. Vai anunciar, mesmo. E não vai ser coisa pra guardar segredo. Vai ser algo que muitos vão saber. Do que foi anunciado na tua vida que Deus fez. Amado Deus de poder, em nome de Jesus Cristo. que Deus apresenta o teu filho, Senhor. Sou grata, Pai, pela tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita os teus filhos. Visita, Pai, as tuas filhas. Visita a casa, a família. Visita, Pai amado, a vida financeira. Visita a vida sentimental. Visita a vida espiritual. Visita a saúde. Visita, Pai amado. Segura na mão deles, Pai. Defenda eles neste lugar, Pai. Amado Deus, tem pessoas aqui, Senhor. Que tinha motivo pra ter parado, pra ter desistido, pra ter abandonado tudo. Mas estão firmes na tua presença, Pai. Estão ali, Pai, muitas vezes, engolindo choro sozinho. Muitas vezes, Pai amado, sentindo sem ninguém. Mas estão firmes, Pai amado. Honra eles neste lugar. Amém, queridos? Fala assim, eu creio. Eu tomo posse. Que Deus me achou neste lugar. E algo grande está acontecendo na minha vida. E eu vou testemunhar. Você já é inscrito aqui no canal, querido? Se não é inscrito, se inscreva. Aperta a sua indicação, a opção todas. É importante apertar o sininho, porque aí você vai receber as notificações quando estiver aqui. Amém? Deus é contigo. Fica firme. Estou orando e intercedendo por vocês. Nas minhas orações, você tem um Pai. Coloque isso no teu coração. Você não está só. Você tem um Pai. Você tem um Pai.